Bom dia meu gente, tudo bem com vocês? Então, mais um dia maravilhoso aqui em Holanda E desculpa porque eu não postei muitos vídeos para o Youtube, né? Eu sei, mas pra mim é um pouco difícil, gente Porque não estou viajando Minha vida é só trabalho, só dormir, é só comida Só isso Agora só trabalhando, praticando meu português Vamos lá, vamos trabalhar Tenho meu café Vocês sabem, né? Eu gosto do meu café com leite e açúcar É muito importante, café da manhã Vou mostrar pra vocês um café da manhã bem holandês Então, eu não sei o nome em português Mas eu acho biscoitos, né? Biscoitos com queijo E também chá É muito holandês, gente É só isso É um pouco diferente, né? Em Brasil, café da manhã é diferente O cabelo tá ok A unha tá ok Sobrecela tá ok Olha aqui, gente Olha aqui É muito, muito legal Um dia Maravilhoso Vamos trabalhar mais um pouco E vou dar um passeio Eu acho que sim É muito legal agora Eu preciso comprar algumas coisas Vocês não sabem, mas eu moro em Holanda Em uma cidade chama Almelo Eu moro no centro Centro, centro Eu estou em meio no centro Então, algumas horas depois Vamos dar um passeio, né? Lookinho do dia Sim Sim Outro momento para sair É dar uma caminhada Gente, o que é diferente? Dar um passeio Caminhada Explica aqui Por favor Você nunca sabe aqui em Holanda Agora Tá, não é quente Mas tá bom lá fora, né? Mas você nunca sabe aqui em Holanda Próximo momento A gente tem chuva Eu usando uma chaqueta Vamos lá Então, este é o centro da cidade onde eu moro A cidade chama Almelo Fica no lado leste da Holanda Perto da Alemanha Esta é a nossa prefeitura Um fato engraçado sobre este prédio Costas 56 milhões de euros Para construir Que é a terceira prefeitura mais cara da Holanda Minha cidade não é considerada uma cidade rica Não é pobre Mas não é rica também Então, muitas pessoas não gostam E o prédio azul é nosso tribunal de justiça Bem rapidinho, gente Eu comprei esta Muito barratinho Eu gosto Gosto de barrado, né? Gosto Gosto Também Algumas Para descolher a minha maquiagem E também Este É muito importante Foi estranho Porque algumas lojas estão abertas Mas você só pode fazer compras Quando tiver hora marcada Sim, aqui é uma Holanda E não é muito bom Vamos voltar Para o trabalho Tem gente na minha casa Alugo um apartamento Para não fazer a manutenção, né? As pessoas fazendo manutenção agora Na minha casa Lá Ai, meu Deus Essa é sol, gente Algumas horas depois Oi Esse sol não é muito bom, né? Estou ocupado agora, gente Estou muito ocupado Eita Eu vou jantar Na casa dos meus pais O sol A minha fila Preciso de você aqui Come here Come here Come here Um chuchuchuchuchuchuchu A chuchuchuchuchuchu Muito bom Crude Então, gente Quase pronto Então, muitas pessoas não sabem Esse também Mas Eu ajudo as empresas A crescer no Instagram E entender como funciona E... Sim Eu ajudo Empresas No Instagram E agora Tem uma ligação Com Um, dois mil clientes É sim Eu estou um pouco cansada Mas vamos lá Está quase hora Do fim de semana Quase, quase, quase Só uma hora Depois da minha reunião Eu estava muito cansada Então tirei minha maquiagem E fui para a cama Obrigada por assistindo Eu amo vocês demais E até o próximo Beijo 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 Beijo